A gente não vai ouvir pop de novo, né, porque a gente acabou de ouvir, mas, caralho, eu tô passando mal. É, cara, eu acho que eu vou gostar muito dessa música com o Felix, tá ligado? Não tem necessidade da gente ver Color Ender de hoje, né, afinal não tem mais de duas músicas em todas as músicas, né. E eu tomei, eu tomei copyright de um, de um canal com um Color Coder desses dias. Vamos, né, eu vi o, o Madly, tem até no nosso canal de corte, minhas primeiras impressões dessas músicas aqui, as prévias delas, né. E, cara, eu gosto muito de um stand, tipo, eu não acompanho a carreira dele, mas o flow dele me agrada muito. E, cara, é simplesmente o Felix do Stray Kids, pô. Uma das vozes mais diferenciadas do K-Pop aí. E, mano, eu gostei muito da dobradinha que teve nessa música, eu tô ansioso, eu acho que talvez possa ser. É que depois de ouvir o debut, né, eu acho que não vai ter nada que vai fazer com que eu goste mais do que essa música, né. Só que, calma, chat, não tô sendo exagerado, nem dentro desse álbum, né. Mas, cara, na prévia eu achava que essa ia ser minha música favorita. Se for, né, né. Cara, eu não esperava essa batida pra música. Olha o Felix. Ele aparece na hora. Perfeito. Perfeito. Calma! Na hora que ele tiver pra aparecer, ele aparece. Não, agora é a minha vez. Você vai ter que engolir essa música aqui, Kuma. Você vai ter que engolir. Você ficou, ah, mais voz, merced, não sei o quê. Vai ter que engolir essa música aqui. Cadê o Felix? A música tá muito boa. A música tá muito bom. Cadê ele? Caralho Porra Ah, é agora ele Agora, essa foi a parte vazada Vazada não, né, ele mesmo vazaram Mostrado mesmo Bom, eu achei que ia ser menos Eu tava na expectativa, ele demora um pouco pra entrar, né Ele entra depois do... Depois que ele entra na música E vocês falaram, pô, ele tem pouca linha e tal De fato, né, mas ele faz aquela parte do rapper É... Do popzinho americano clássico Que a gente vê, né, tipo, é... O Gefrão ali, ele faz a parte dele e tal Eu amo música assim, cara Cês me veem aqui na live Apaixonado por rappers e tudo mais Eu me apaixonei por rappers Justamente isso eu falo, né Eu tenho vergonha um pouco de falar Que eu sou totalmente apaixonado por rap Porque quando me botam show me demandem na frente Eu tenho zero conhecimento de rap Rap brasileiro como brasileiro, porra Não conheço porra nenhuma Mas o que me fez me apaixonar por rap Eu amo rap dentro do pop, cara Eu amo rap dentro do pop, tá ligado Essa fórmula real que a gente tem Que o K-pop tem também De, porra, passa ali o refrão O rapper, tá ligado Porra, eu amo música assim Adorei, tá ligado Não achei que ele tem pouca linha não Pra estrutura da música, tá ligado Gostei, né Street Kids que é um dos meus boy groups aí Favoritos